Que falta eu sinto de você, só me depois disse que quer vir me ver Manda uma mensagem, cola no QG, vou te liberar pra subir e descer Vida, ela te tá te falando e não só que tu mais ainda ainda De todas as amigas, a caseta é a preferida Malvada, rotiça, merda